Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, esse trouxa aí, fala, o que que é, o que que é tio, pô mano, cego, tá parando, tá me seguindo, fala, rapaz, é o seguinte, o advogado pediu pra ele ir lá nele, mano, já vai deixando o like e assistindo no canal, advogado não, cara, agora é juiz, né, já esqueci disso, agora é juiz, ele pediu pra mim aqui, mas não esquece, a gente vai ter que dar um jeito naqueles caras lá, aqueles caras de preto, aqueles caras de preto estão folgados, porra, vim aqui de moto, esqueci, tenho que usar roupa e os carai, mas vou usar só quando trancadinho, vamos ver o que ele tem que falar pra mim, porra, será que meu porte saiu, nossa, se meu porte saiu, vamos ver, vamos ver, tomara que seja o porte, que porra é essa, mano, opa, tranquilo, beleza, tranquilo, que falar, tranquilo, é, eu vou, tá viajando aí pro carnaval, tá legal, é, tirar uma folga aí do, do, do judiciário, só vou voltar quinta-feira, semana que vem, vou viajar na sexta, aí já deixar o, deixar o, deixar o trabalho aí pro senhor, tá, tranquilo, nada fora, nada fora do normal, só cobrar de novo os Colômbia e o comando, é, lá, o morro lá, meio milhão de cada de novo, mesma pessoa? Toda semana, mesma pessoa. De boa. Aí, tipo, como eu volto só na quinta-feira, provavelmente, aí você tem até essa data aí pra me passar. Tá tranquilo, mas aí é o seguinte, é, qual é o dia que vem esse lado deles, é, é sábado, é domingo? É domingo, domingo. De boa, de boa. E o negócio lá do porte, nada ainda? Ontem eu encontrei o, o, o instrutor da Polícia Federal, e ele, e eu conversei com ele ontem, é, ele pediu pra eu tá mandando a lista de quem que eu quero que tira, é isso que eu ia te pedir também, eu quero que você mande uma foto 3x4, sua e a foto do seu RG pra eu tá agendando pra você o curso. Ué, então tá tranquilo, então, aí eu te mando depois, aí você enri aí. É, e eu vou adiantar, e eu vou adiantar seu salário quando no final de semana eu não vou tá aí. Ah, pode crer, pode crer. É importante você adiantar. É, 24, sua conta, né? Exatamente. Mano, eu tenho dinheiro pra pegar, não tem? Sete pau. Nossa senhora, hein, vai adiantar uma grana aí, véi? A gente vai tá com a grana boa, hein? Vamos ver quanto que... Chegou aí? Chegou, chegou certinho aqui. E o negócio do carro também nada ainda, né? Do carro... Você falou que ia ter um carro aí. Sim, é porque eu tenho que comprar ele ainda. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. É como a mecânica tá com um problema lá de... das peças dele, se você comprou um lote de vagabundo, não tava ficando, não tava esperando. Pode crer, pode crer. Eu vou te entregar um carro já... Tá tranquilo, tá tranquilo. As paradas mais da hora, tá. Tá todo no estilo, hein? Pode crer, véi. Então tá tranquilo, deixa eu lá fazer os negócios aí. Beleza, então. Valeu, obrigado aí, Sr. Kael. Valeu. Bom feriado pra você. Tranquilo. Ah, e outra coisa. É... E esses caras? Você ficou sabe que tem uns caras de preto aí agora na cidade aí? Cara de preto? É, os caras ficam tudo preto, mascarado, roubando os outros aí. Não, não tô sabendo de nada, não. Tem uma gangue aí que fica aí roubando os outros, véi. Ontem levaram minha moto, tá ligado? Prejuízo do carão que eu tinha, acho. Exatamente. Ah, eu fiquei sabendo que eles são uma gangue aí na cidade. Ah, é bom saber. Eu vou levar isso ao conhecimento da polícia. É, exatamente. As gangue que a gente tem conhecimento não custam uma terça. Os caras ficam tudo de preto aí, exatamente. Ficam de preto roubando os outros aí, véi. Mas eles, o que? Anda de moto? Anda de carro? Anda de moto, anda de moto. Anda uma moto preta também. É uma... XB1000, acho que CJ. Não é XJ não, é outra. Ah, rapaz, eu acho que... Parece uma tona jura. É, umas motos meio loucas aí. E é tipo uns caras de preto meio estímulo. É da Honda, é da Honda, ela. É. Ah, tá. Mas é tipo de moto... Ah, tá tipo esse visual que eu tô usando. Exatamente. Mas não é de motoqueiro, é visual mesmo de... Tá ligado? Parece assaltante, parece profissional, tá ligado? Porra, eu vou levar isso pra polícia. É, leva a polícia. Não registro nada disso não, então. Tá tranquilo. Se eu descobrir alguma coisa, eu entrei em contato, véi. Tá tranquilo. Se eu descobrir onde que esses caras ficam, eu te dou um toque, véi. Beleza. Se você descobrir aí, você me fala que eu passo pra polícia. Daí vai ser importante, viu? Tranquilo. Valeu, valeu. Tá certo. Obrigado, senhor. Valeu. Mano, eu vou descobrir onde que esses caras ficam, mano. Vai ficar assim não, Cezão. Vocês roubaram o cara errado, mano. Não vai descobrir que é eu que tô caguetando. Mano, eu vou descobrir um por um, véi. Tá ferrado, véi. Um por um. Eu não sei onde que ele fica, mas eu vou descobrir, mano. Vambora, vambora, mano. Calma aí, quanto dinheiro que eu tenho? 405 pau, mano. 405, véi. Dá pra gente tunar a moto tranquilamente, de volta. Só que o cara falou que não tá tunando ainda, né, o advogado ali. Meu Deus do céu, véi. Eita, porra. Mano, isso aqui vai dar ruim, galera. É o seguinte, agora quando você pega a parada ali, ó, o carro, tá saindo aqui desse lado, véi. Até todo mundo saber, mano, vai dar uma problema isso aí. Eita, porra. Caralho, os caras pegaram ali agora. Eu não sei se é eles aqui do coisa. Ixi. Ah, eu peguei a informação com esses caras aqui, mano. Tranquilo. Rapaz, acho que eu não tá aqui um negócio aqui. Ontem, mano, os caras todos de preto levaram minha moto, véi. Você sabe quem é esses caras, véi? Os caras todos de preto? É, os caras todos de preto. Tudo morreram de fal. Os caras de fal. Qual que era a tua moto, meu pivete? A minha moto era a XJ, véi. Uma XJ branca. Aí, depois disso, eu vim pra cá, pra favela. Nisso que eu cheguei aqui, os caras estavam aqui, mano. Abordando algum de vocês, tá ligado? Vocês conhecem? Eu não sei quem é os caras. Eu queria saber. Os caras todos de preto, tá ligado? Eles estavam numa moto preta. Pode crer. Pô, o cara levou minha XJ e já era, mano. Tem que pagar 50 mil. Pode crer, pode crer. Mas esses caras é o que é? Ganha ou o que é? É, os caras aí. É esses caras aí, mano. Não é, eles estavam desse estilo aí, véi. Os caras gostam de ficar com a gente. Pode crer, pode crer, mano. Tá de boa, então. De boa, vai lá. Vai lá, né? Filha da mãe. É os caras com essa, tá ligado? Eu só queria saber onde que eles ficam, mano. Esses trouxas aí, ó. Dono daquele carro. Vamos pegar a plaquinha? Vamos pegar a plaquinha? Ah, porra, minha moto coisou. Ô, mano. Eu? Tu viu um monte de massa de coxinha que eles deixaram lá em cima? É o quê? Um monte de massa de coxinha. Massa de coxinha? O que é isso? É. Só segue aqui. Porra de corpo, mano. Cadê, cadê, cadê? Tá lá em cima lá. Ué, mandou seguir ali. Calma aí, calma aí. Ele mandou seguir. Eu quero pegar a placa ali, porra. Tá muito difícil pegar a placa. Eu vou pegar a placa desse trouxa, mano. Foi um desses caras. Ele tá me levando pra algum lugar, cadê? Ixi, caralho. Mano, tiraram, tiraram os caras aqui. Tiraram aqui? Tiraram. 10 IAZ 609. Pode crer, pode crer. Valeu, valeu. Falou. Foi mal aí. É que tinha um monte aqui. Falou, é nóis. 10 IAZ 609. Já passei a placa pra ele já, mano. Olha lá. Passei a placa pra ele já, mano. 10 IAZ 609. Essa é a placa do suspeito. Você acha ele e acha o grupo. Já era, tiozão. Olha, tá vendo um botinho atrás aí. Trazeu. Vamos ver quem tá querendo. Para, 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 para. Para o caralho, tiozão. Para. Para? Vem pegar, vem. Vem pegar, vem. Vem o para aí, ó. Vem pegar o para aqui, vem. Pega nóis na reta, vem. Pega nóis na reta, tiozão. Nem tô te vendo mais, tu trouxa. Ah, tá me tirando, ó. Pega o que, mano. Sabe nem de onde eu tô mais, hein. Sabe nem de onde eu tô. Qual meu RG, meu CPF. Sabe mais nada, irmão. Tem que ter muita moto pra vir atrás, mano. E eu já passo aqui e já denuncio já, mano. Mas é assim mesmo, tá ligado? Ô, policial, policial. Tem uns caras de moto ali. Tentou me roubar agora. Eles tão de uma Sanches. Eles tão de onde eles? Eles acabaram de passar ali na principal, ali, ó. Em direção ao banco. Como é que é aí, cidadão? Os dois caras tentam me assaltar de Sanches ali agora. Eles tavam ali na principal, ali perto do banco ali agora. Eles tão na redondeza ali. Banco Central ou Banco da Praça? Banco da Praça. Eles tão aqui. Banco da Praça, garagem. Aí perto da Central. Eles ficam nessa rota aí. Positivo, eu vou passar o cupom aqui. É de Sanches lá. Eles tão com uma roupa bem esquisita. Isso aí, tios, ó. Mas é assim mesmo, mano. Tenta a sorte aí, vai. Caralho, velho. Já quase fui assaltado. Já peguei placa dos caras. Já recebi. Porra, isso em... Quantos minutos, velho? Ó, um dos safados não é isso aqui, não? Caralho, vai caçar vampiro aí, Odinho, hein, Chester? E aí, seu Tonho. Eita, porra. Não, não. É o Blade. Pode crer. Tá o rão do Blade. Caralho, parece o de Manchester. Tá na conversa hoje? Tô na correria? Tô na correria, na correria. É, tá certo. É um bom. Eu vou trocar de bermuda e de blusa, tá ligado? Porque os caras podem ver, mano. Vou trocar de bermuda e de blusa aqui. Vou dar mole pra esses caras não. Esses caras são todos safados. Ó, gente, roupa. Se tiver tudo baratinho em liquidação, é bom, hein, velho. Tá caro não, porra. Tranquilo, tranquilo, mano. Já. Já estão com roupinha diferente aqui, já. Estradinha, pê. Caralho, irmão. Já perdi uma moto, já perdi a outra, não. Mas você tem a parada aí pra ir atrás dos caras? Tenho, mano. Mas você tá com você? Não, tá na minha moto guardada lá. Falei lá. Ué, mas... Se você não for me roubar, irmão. Não, não, parceiro. Não, por favor, não. Vou pegar uma volta. Tranquilo, eu vou roubar, irmão. Não, eu vou pegar esse cara aqui. Vai ele atrás dos caras da moto, velho. A gente vai achar esses caras, mano. Eles estão por aí, tá ligado? O cara ali é no morro ali agora, pá. Bora lá, mano. Bora lá. Deixa eu colocar uma máscara aqui. Aliás, pra deixar aqui. Mano, eu acho que eu sei onde que esses caras podem ter ido. Ó, tá vendo o carro indo atrás ali? Deixa eu dar uma olhada sem aqueles caras de moto. Não, não é ele não. Não, não, não. Deixa eu ficar esperto, velho. É que eles caras estão tentando roubar. O que é que eu acho, mano? Eu tô achando que eles foram no negócio do leite, velho. Ah, colívio. Eles podem entrar no negócio do leite. É, mano. E esses caras, tipo. Cadê um atrás, mano? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, então. Tá de boa, mano. E se a polícia vir, como é que vai ser o esquema? Mano, se você conseguir dar a fuga, mano, eu tenho que matar ele. Mas eu tenho um amigo meu aqui também, que eu vou pedir para ir na escota de nós aqui. Pode ficar. Não, tu tá falando da polícia, mano. Então, vou pedir um amigo meu que paga na escota, que ele vem de mim, e nós aqui, pô. Meu Deus, meu Deus. Quer tentar entrar aqui, mano? Os caras podem estar aqui dentro. Vou dar uma passadinha rápida aí. Vamos dar uma segura. Espero. É, mano. Quer pegar um leite aí, mano? Estou dando um surdo aí, pô. Uma moto dessa aí, mano. Tinha dois, mano. Esse é um desse aí? Não dá para saber. Tá ligado, mano? Vou andar naquela moto ali, só que eu não consegui perceber quem é, velho. Vou dar uma avançada aqui. Como que eles estavam, mais ou menos, tá ligado? Eles estavam... Não, eu estava de moto, estava meio capu, parece com uma roupa de frio, tá ligado? Não, claro. Vamos lá, mano. Tem que esses caras aí, tipo. Esse cara é do motocampo, tenho certeza, mano. Tá certo, então. De que moto que eles estavam? Ele estava de Sanches, mano. Só gargando, que deu uma falhada aí. Sanches? Estava de Sanches. Seu parceiro está onde? Seu parceiro? Mano, ele... Ele inventa arma, tá ligado? Ele está fazendo entrega pra gente lá, pô. Ah, pode crer, pode crer. Porque a papelha dos E-mail aí, se for pego, vai perder tudo, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. Se perder, vai perder um tanto. Se você precisar das peças, também nós está tendo. Mas vocês que... Vocês vêm de quanto é que fica os negócio aí? Mano, essa daqui, ó. Essa aqui, por 100 munições, está a 20 mil. 20 mil? 20 mil. Mas vocês compram aqui dos colombianos? Vai dos colombianos aqui? Não, pô, não. Nós fazemos só a Reio pra pegar ela. Pode crer, pode crer. Mano, eu estou achando que esse cara aqui, velho. Ou é do motocampo, é um daqueles caras lá que me roubou, velho. Roubou minha moto, tá ligado? Estou desconfiado, hein, mano. Que se... Você estava ali na paz, hein? Também que se... Não, eu estava perto do hospital lá, mano. Você deu fogo. É, aquela moto ali. Espera a moto aqui, velho. Você tem cidadania? Tem nada. Porra, aí quebra. Não dá pra gente entrar aí, né? Ah, os caras sumiram, velho. Sumiu? Ah, é, os caras sumiram, mano. Sumiram. A gente foi lá na Pedacolão, voltou. Já deu uma volta na cidade e não viu os caras, velho. Sorte, hein, mano. Se eu ver, já era, tio. E aí, mano, eu acabei de pegar aqui no rádio de dormir ali, porque o fogo só tem uma rave, né? Se eu for me encontrar, mano, vai agora. Pô, pior que ele não dá, mano. Olha esse cara aí. Tirar a máscara aqui do chapéu. Será que ele ficar por aí, mano? Acho que já era o cara, velho. Vai, vamos dar mais umas voltas aí, se quiser. Se eu quiser, deixa uma garagem lá. Faz o seguinte, pega alguma moto sua lá e aí eu vou pra um lado e vou pro outro. Aí você achar, eu dou um toque. Só pode vir polícia agora, né, mano? Cara armado aqui. Agora eu vou guardar ali, precisar de qualquer coisa aí. Valeu, valeu, mano. Precisar de nós aí, só chamar ali. É, nós, valeu. Vambora, vambora, mano. É, não deu, mano. A gente foi atrás do cara e nós chamamos, hein. Mas uma hora ou outra a gente acha. Tu madre trabalhando que nem uma condenada no México, tá dando dinheiro pra sua conta. Você tá trabalhando do quê, moleque? Você tá aqui nesse lugar de homem, esse monte de marmão. Mecânica, olha ali, mecânica. Olha a treta, olha a treta, velho. Eu amo um carro, eu não quero que eu vou guardar. Rubi, evangelista, Maria, Navarro, Zengrenic. Eita, pô, isso é bonito, velho. Isso aqui não é estranho, velho. Apanhada, mãe. Caralho. Minha filha, que história é essa de Nicole, moleque? Olha a treta, velho. Olha a treta, mano. Não, eu não vou reconhecer o rosto da minha filha. Deixa eu trabalhar aí, mano. Na moral, tem muita gente na filha. Eu achei, eu achei, eu achei. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Obrigada, mulher bem. Tira a motinha ali da frente, ó. Calma, calma. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem a treta que tá dando aqui. Eu vou no outro carro. Falou que tá dando pra atunar agora, vou te levar minha moto ali. Mas eu vou fazer uma entrevista de emprego pra faxineira. Depois a gente conversa, tá bom? Eita, pô. Já volto, minha filha. Pronto, moço. Boa noite, boa noite. Bom trabalho. Não, moço, não quero nada você ficar, por favor, com o meu carro. Oi, nossa. Nossa, o negócio já tá difícil na cidade de uma igreja. Eu arrumei uma mãe, eu arrumei uma mãe. Tá aberto aí, moço. Ei, essa mulher aí tá drogada, viu? Isso aí é um três perna, meu. Essa aí é drogada. Mulher chegou falando que é a mãe dela ali. Eu só vi agora. Já ouviu falando aquele bicho três perna? Você vai fazer o que no seu carro? Vai demorar pra caralho, mano? Vai não, mano. Trocar a cor só. Tá mexendo. Ah, só a cor, pode crer. Também, vou só trocar a cor lá, mano. Pode crer. Eu também sou rápido. Trocar a cor, botar um turbo, um vítifo, meio, e o Xenon só. Aê, pô, rapidão, mano. É, o negócio tem que ser legenda. É, eu quero ser rápido, tá ligado? Se for rápido, todo um vai ser rápido, tipo o Sonic, velho. Mano, só pra tu ter uma ideia, os caras chegam aqui e ficam dizendo, bota essa cor. Aí fica olhando, mano, bota essa outra. Não, não, tá feio. Não, não, pra que isso, né, não, mano? Tá primeiro, jogou a primeira e já era, pô. Exatamente, apareceu a cor, fica, mano. É a cor que o carro quer ficar, velho. Essa aí, pronto, acabou, é, mano. E outra coisa, o cara já tem que vir, o cara tem que vir e já saber o que vai fazer no carro, mano. Exatamente, pô. Chegar ali, ah, pô, ah, quero isso aqui, ah, não, quero aquilo ali, não, mano. O cara chega aqui, tem que ter tudo na cabeça. É foda, pô. Acho que tá te chamando lá, mano, seu carro lá. Tá te chamando lá, tá te chamando lá. Vai lá, Adão, Zé. Aí é foda, é o certo, igual aquele carro ali, a cor dela já tá top, a cor desse carro já tá top, né. Não precisa nem trocar, velho. É, pô, é. E tu vai, tá na roda aí, como é que vai ser? É, eu tô pensando, tem que deixar aquela cor ali pra adiantar logo, tá ligado? Próximo que vem, né, pra ir mais rápido. Nada, mano, você é o último aí, não dá nada não. Ah, é, eu sou o último, então posso dar uma mexida melhor, velho. Tô pensando em botar uma roda a mais ali, será que fica top? Quê? Uma roda a mais? Um triciclo, mano? É porque eu tô caindo muito, velho. Bota duas traseiras e uma na frente aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta aí, ó. Bota um rosa choque aí nessa moto aí, fica top. Já deixei, mano, rosa choque nessa moto, chama muita atenção, tá ligado? Chama. Aí eu vou tentar botar um roxo xenon nela. Roxo? É, um roxo xenon, mano. Roxo xenon? Exatamente. Já viu essa cojinha? Já, nunca vi não, tá ligado? Mas acho que a mulher aí consegue fazer, velho. Não, é irmão do rosa. Roxo xenon. É que eu sei dano, hein. O roxo pode acender, tá ligado? Pode acender junto. Aí, chegou o cara aí agora. Filo do suizinho. Opa. Só tem quatro carros aí, depois o seu. É, mano. Só tem quatro, mas cinco. Se quiser eu venho minha vaga. É, também. Cinco mil, mano. Sou o próximo. Minha vaga barata. Vê se logo que eu sou o próximo agora. Se comeu, eu pago, hein, mano. Se for o que tiver como mecânica aí, pô. Se comeu, deixa eu ver, mano. Tá caro. Eu te dou 900 reais. Ah, não sei se... Não sei se eu paguei nem o ar. 900 reais pra uma vaga, tá bom não, velho? Não, tá não. Não pague nem a vaga. Caralho, ele tá com o Joel. Não, eu vou encher seu tanque, só pra você ir na sua frente, velho. Que isso, velho. Não, não, tá certo. Esse cara parece filho do Corinthians. Vai ficar rindo essas porra, velho. Vocês viram a XJ dourada aí, pô? XJ dourada? Não, não, mano. Por quê? Os caras roubaram aí na garagem, velho. Putz, eu vi esse cara passando ali na frente ali há uns cinco minutos atrás, antes eu chegar. Sim, eu vi, mano. Sabão lá na Colômbia, mano. Eu tava entregando leite. Esses caras ficam roubando aí, isso, exatamente. Se eu falar pra vocês aí que uma vez me roubaram e realmente tavam roubando. Me roubaram essa moto aqui, tive que pegar no seguro, pô. Paguei cinquenta pau, velho. Não, mas é isso aqui? Não é foda. A minha tá só mil e cinco minutos. Você pagou a moto de novo. Você praticamente comprei outra moto, né, mano? Mas é só de boa. É, mano. Vai se matar. Ah, não, desceu. O que que eu tô fazendo ali, mano? Olha ele lá em cima, lá, mano. Você viu a Nicole? Ela pode estacionar aqui. Pode estacionar aqui. Ô, mano. Ela saiu. Tá lá, tá lá dentro, lá. Lá dentro, lá. Ela passou ali na estande pra Nicole ali, ó. Tá te chamando lá, acho. Tá te chamando lá. Lá dentro, lá. Mas é aberto ao público? Pode chegar lá, pode chegar lá. Não, vou lá. Pera aí. Tranquilo. Meu Deus, me cole. Como é que me cole? Não, não. Pra lá. Meu Deus. Não acredito que você fez isso, não, mano. Ah, eu quero é tremei. Eu quero que você... Vai demorar agora mais duas horas, mano. Ai, não. Vocês não vão ficar falando lá. Só fica falando lá. Lá dentro falar. Porra, mano. Posso entrar na roda aí, ou vocês... Pode? Não, pode ligar. Não, pode ligar. A roda é do dia de roda aí, pô. É, mano. Nós estamos jogando a dedonha pra entrar. Você estava falando aí do dia que eles começaram a roubar. Aí eles pararam aí. Você chegou. É, pô. Ah, entendi. Eles caram em toque aí, tá ligado? Ah, o passado deles não me interessa, não. Ah, exatamente. É, pô. Eita, porra. Olha a merda lá atrás, lá. É que eu não sei, cara. Eu vou até me esconder aqui atrás. Não, você sabe qual é o pior de tudo? Ah, saiu. O que, o que, o que? Aquele carro é meu. Pô, mano. Vai lá, pô. Já era. Vai lá. Vai lá. Tem gente lá dentro. Cuidado ele entrar e bater com o carro lá. Ah, eu vou lá pra ele... Vai lá, cuidado. Eita, porra. Que isso, velho. Qual que é o primeiro, mano? Bora quebrar o cara, amigo. Ai, meu Deus. Fecha esse carro aqui. Caramba. Guys, eu vou fazer um cortezinho aqui, senão vai ficar muito tempo nesse lugar aqui, velho. Eu vou turnar ela e eu já volto com vocês aqui, mano. O cara passando, olhando aí. Você viu, né? Você viu, né? Tá vendo? Tá fechando, ele tá fechando ali, ó. É o cara cinzito ali, mano. Tanto agora é passando aqui. Daqui a pouco tá emboscado. Tá olhando, né? Você tá olhando, mano. Alguma coisa vai dar aqui, velho. Esse carro preto aqui, mano. Só olhando, pá. Então foi mesmo, ó, bom. Vai parar aí e ficar olhando, né? Eita, porra. É isso que eu gosto. Tô, eu faço com os caras, mano. Eu não quero, não. Depois dá ruim pra mim, enfim. Ele tá escolhendo quem ele vai dar o primeiro tiro, certeza. É, pô. Se ele estiver aqui. Ixi, ó, a polícia passou ali agora. Passou ali embaixo agora. Tá, pô. Tá passando direto ali por cima ali também, ó. Pô, então, meu cara, se você fazer alguma coisa, eu quero arrastar esse carro dele até lá na parede. Pedeu, ó. Já tá de boa aqui, tio. Esse carro aí, mano. De carro preto, tio. Vai ficar parado. O carro tá atrapalhando aí, eu acho, não? Opa. Opa. Bem. É, é pra tornar, fazer alguma modificação? Não, não, não. O que que você deseja? Ainda não. Isso aí é ruim, mano. Esses caras tão querendo fazer coisa errada, mano. Pode ir, administrativa, só. Não, não, não. Caralho, só titã vai bater nele, mano? Se bater, eu boto moral, hein, velho. Não, só tudo aqui, meu cara. Não, não, não. Não, não, não vai dar ruim, não. Não, não vai dar ruim, não, não. Não vai dar ruim, o cara, eu sei do nada que ficou olhando, pô. Sei lá, sei lá, deixa eu botar a barreira aqui. Deixa eu ficar aqui atrás, esses caras aí atrás, aí, tá tramando o que? Caralho, esse carro preto, mano. A polícia que não chega, vai. E o fogo chamou a polícia? Caralho, velho. Não entendi, o senhor parece que tava nervoso. Ô, porra. Quando um carro todo escuro aí para na frente, estranho, né, mano? É, porra, tem que ele ter medo, né, porra. Ah, tá, ficaram com medo de um carro na meca. Medo, medo eu não tenho, não. Meu, que rolou tanta coisa nessa mecânica aqui, velho, cara. O mínimo que eu tenho é... O que que tá rolando aí, na mecânica aí, que tá fazendo você ficar apavorado? Demora, né? Até perde, mano. Tá meio que... Tá rolando. Tá metendo louco aí, daqui a pouco vamos lá. Agora sim, pra mim, você mexeu com o cara aí, pô. É, só você tá usando droga, né? É, eu e o cara lá, né? Eu sou de sua lá e eu uso droga, né? É, cabelo eu sou da sua, que tá vendo coisa aí. Ixi, atreta, 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 mano. Não tá nada ninguém, não, meu irmão, o que eu vi é o suficiente. Então pronto, então pronto. E é polêmico, né? R2. Eita, porra, ó a treta, mano. Caralho, só quero comer a moto, velho. Só quero comer a moto, velho. Caralho, velho, que demora pra mexer num carro, velho. Vou te falar que eu acho que eu tô duas horas aqui. Porra. Caralho, hein, gol. Caramba. Eita, porra. Boa, boa, boa. Ixi, caralho. Eita, porra. Eita, caralho. E aí, e aí? E aí, meu irmão? Eita, caralho, a treta. Bota a porra desse golfe em cima de mim, você é maluco? Eita, porra, mano. Sei não, parceiro, sabe quem eu sou? Não quero saber quem você é, né, meu irmão? Eu também não. Pra mim, só importa o que você fez, seu arrompado. Ixi, mano. E merda, só eu, né? E merda, merda. Olha o merda, o juiz ali, velho. O que, parceiro? Vai matar? Se for, mata logo, parceiro. No momento certo. Puxa uma arma, parceiro, e mata, vê se... Vai pegar a placa do cara lá. Essa merda aqui vai ser embora, vai aqui. Eu vou se eu quiser, parceiro. Eu quero só de mim, vou ficar aqui. Eita, porra, olha a trita, mano. Vai ser uma bola aqui, aí. Vai ser uma bola aí. Vai ser uma bola aí, meu senhor. Eita, porra, mano. Eita, porra. Pode crer, mano. Ih, tirou onda, mano. Tirou onda, seu trouxa. Ixi, fica aí, então. Vai trazer os caras aqui, certeza, mano. Fala, meus irmãos. E aí, velho? Cola aí, mano. Cola aí. Cola aí é hora. Cara, otário da porra, mano. Vem cá, vem cá, sério. Cara, otário, mano. Ah, tá mano cego. Não, não é tu, não, velho. Ô, não é tu, não, velho. Ô, mano, que cara lá tá de põe isso aí, velho. É, mano. Faz ideia, mano, desse cara aí. Aí, titã aí, titã. Vai lá, titã. Ô, 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 chama os homens, chama os homens. Nossa, o cara vai voltar aí, tio. Vai trazer alguém. Vai pegar ele, velho. Não sabe nem, tem que estragar um carro, velho. Ô, mano, é melhor você chamar a polícia. Aquele cara ficou puto com você, velho. Tu não é, parceiro. É o passado, cara. Ah, não. O cara vai voltar aí, mano. Sabe quando é que o cara é corajoso? Quando o cara puxa o ar, ele mata, parceiro. Não quer adianta você puxar e não matar. É, pode crer, mas cuidado aí, mano. Cuida disso aí, aí. Pode descer, por favor. Ah, é, mas primeiramente faz o orçamento de quanto vai ficar aí. É, tem alguma preferência de alguma dessas plataformas? Pode ser essa aqui mesmo, tem nada a ver não. Pode ser aqui. Tá de boa, tá de boa. E desse, você quer que eu faça o orçamento da full tonagem, transição, freio, motor e cor também? Exatamente, com aquele 50%, né? Eu vou tentar dar, tipo assim, vou dizer a realidade. Ontem acabou, entendeu? Ontem não tem como, mano. Não tem como, eu vim num dia aqui e falaram que não dava, velho. Então, mas eu vou dar um desconto bom pro senhor, tá bom? Ah, então, mano, tem que ser pelo menos 50%, mano. Porque aí vai quebrada, velho. Pô, eu vim aqui no dia e os caras falaram que não ia mexer na moto, tá ligado? Aí eu vou ter que ir pagando o negócio inteiro, mano. Não dá não, velho. Tranquilo, senhor. A gente faz tudo bonitinho. Tranquilo, vem, vem. Como é que fica aí? Tá metendo o louco? Orçamento aqui, por senhor. É, louco, eu vou pagar essa porra inteira, tio, sua foda. O seu orçamento inclui na questão mecânica e o direito à cor mudança na roda e na moto, beleza? Tranquilo. Ó, rapaz, deu 120, deu 140 aqui. Deixa eu ver quanto eu consigo fazer aqui pro senhor. O que é que a gente consegue, mano? É metade, tiozão. Só paga a metade. Caro pra caralho. Sobe dois, desce quatro. Sai até tá pau aí, filho. Sete um. Cá esquadrada de três. Ó, eu consigo fazer por exatos noventa e cinco. O que que é isso, mano? É metade, porra. Ó, 140, eu já passo do prazo. Metade, 140, é 70, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu sei, calma aí. Deixa eu consultar aqui quanto eu consigo. Deixa eu ver, consultar com a gerente. Só um minutinho. Tranquilo. Tá louco, eu vou pagar isso tudo, tiozão. Arrum, hein. Vai se ferrar, velho. Ô, doutor. E aí, quanto que dá, e pá, dá antes, quanto que é o nome dele? Tá, porra, tá passando toda a informação ali, cara. Tá bom, viu, Deus abençoe, senhora. Ó, rapaz. Ela falou que o máximo, isso que eu tô olhando aqui consegue fazer é 82, eu faço por 80, 80 pra arredondar pro senhor. 80, tá tranquilo, tranquilo. Não foi metade não, mas tá de boa. Vai fazer, vai fazer. Tudo, hein, tudo, hein, mano. Vou fazer um corte aqui, guys. Já tá pra nada. Nem queria saber. Vou fazer um corte aqui e eu vou mostrar o resultado, mano. Depois de muito, muito tempo, olha como é que ficou aí a motinha, mano. Eu achei que ficou top, hein. Olha esse detalhezinho, mano. Um preto fosco com vermelho, velho. Olha isso aqui, velho. Vai falar pra mim que ficou paia, velho. Olha isso. Ficou mais ou menos simples, mas não muito chamativo, igual eu tava querendo, né, mano. Cara, ficou top demais, velho. Esqueci de botar a plaquinha preta, depois eu vou voltar lá, mano. Botar a plaquinha preta já era. Olha só, velho. Sinistrinho ficou a moto, hein. Vai falar que não. Deixa o likezinho, mano. Deixa o likezinho, tio. Eu tenho que ficar esperto que os caras tão por aí rodeando, velho, que eu ia não roubar, mano. Então, agora minha motinha tá rápida. Agora eu consigo dar fuga nos caras, velho. Deixa eu descentar. Vou lá no morro lá, quero comprar um negócio, velho. Cara, companheira, eu vou ter que saber se os NPCs já tão aí, né, velho. Aquela hora eu não tava, não. Vambora, foi lá. O Pedro ainda não deu pra me pegar o dinheiro com ele. Eu vou pegar no próximo vídeo, provavelmente, ou no outro vídeo. Mas eu tenho dinheiro pra pegar com ele também, então eu não vou ficar muito no prejuízo. Eu estou com... 322 mil. Olha o carro preto indo embora lá. 322 mil, velho. Não é um dinheiro ruim, não. Vou subir aqui, que é a última vez que eu subi aqui e mandaram descer, né, mano. Parece que esses caras da favela aqui não é mais dono, hein, mano. É o seguinte, guys. Ele falou comigo que eu tenho... Que ele vai tentar arrumar alguém pra tirar meu porte agora, mano. Então vai ser top se ele conseguir, hein. Nesse vídeozinho já, hein, mano. Então o que eu vou fazer? Vou dar um cortezinho aqui. Vou ter que tirar uma foto 3x4 dessa porra, desse rosto, desse demônio aqui. E passar os dados pra ele. Aí já tá GG, mano. Deixa eu fazer essa parada tão logo, calma aí. Já vão tirar o porte, mano. Olha só o que a gente tá indo, hein. Tá de Ferrarizinha, velho. Ferrarizinha, mano. Carrinha nervosa, hein. É, difícil de controlar esse... Rapaz... Qual o almoço que você falou? Essa daqui da frente mesmo. Ah, daqui da frente. Tá tranquilo. Bom, você como juiz, é o pontilou ou para? Continua. Continua. Se o juiz tá mandando, eu vou parar o caralho, tu só. Deixa eu ficar aqui. Ixi, eu nem encostei naquilo, velho. Aí, vamos embora lá, mano. Vou tirar o meu portezinho. Mano, nesse momento, o meu mouse apagou. O meu drive deve estar ruim, tá ligado? E meu mouse tá muito duro, velho. Opa, tudo bom? Senhor construtor. Ixi, chegou. Esse daqui é o meu funcionário que eu te falei. Opa, senhor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tá bom. Eu só vou ali no hospital ali, dois minutinhos já entro. Correto. Quer que eu te levo? Então eu tô com a viatura aqui, rapidinho. Vai. Tá tranquilo, então. Ih, caralho. Eu vou tirar o meu porte, meu. Você fez aí na ferrada com ele também. Ai, 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 ai. Ixi, esse cara aí, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala aí, boa noite, Cezão. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vou ficar falando boa noite até amanhã. Ih, rapaz. Vamos tirar o portezinho aqui agora, hein, mano. Vamos ver. Vai fazer o seu porte agora, né? Opa, esse... Caralho, agora sim, mano. Nossa, até que enfim, velho. Não adiantou a parada, fi. Porra, meu mouse vem apagar o driver logo agora, mano. Meu Deus do céu, velho. Ele tá meio ruim pra virar, velho. Mas tá desgraçado, tá de boa. Acho que dá pra passar de boa. Opa. Ah, esquenta não, tio. Entendi. Voltou, voltou. O rapaz que vai tirar o porte... Sou eu, senhor, senhor. Esse daqui. O senhor pode ficar ali de frente pra mim, ali, aquela fada branca ali? Posso ser o senhor. Se o senhor quiser, eu já tenho uma fada 3x4 dele. Eu posso te passar no e-mail. Ah, sim. Não, pode ser também, mas aqui é só alguns testes aqui de perguntas. Ah, ok. Ah, correto. Meu pai do céu. Pergunta não, mano. Ah, meu Deus do céu. Ah, o senhor tem um teste psicológico, né? Ah, eu fiz um teste... Tem, tem sim. Tem, tem, acho que sim. Não, não tem. É que eu fiz um teste no hospital. Eita, porra. Tão o tamanho da arma do cara, velho. Ok, positivo. Tá bom, tá fazendo algumas perguntas pro senhor, tá? Correto, senhor. Todos os padrão aí que o porte da arma. Vamos lá, né, mano? Por que o senhor tá querendo ter o porte de armas, desejos? Então, só é mais por segurança mesmo. Porque a cidade tá um pouco violenta e... E não tem polícia em todo canto pra tá ajudando, né? Então, é somente pra celular e também pra trabalho. Porque eu trabalho pro senhor aqui. Aí eu vou tá tendo que fazer algumas coisas e é bom tá meio assegurado, né? É porque o seguinte, como ele trabalha comigo aqui, infelizmente ele acaba se expondo muito em meu nome, às vezes alguém pode até ameaçar ele pra querer me atingir, coisa do tipo, fazer chantagem, sabe? É complicado. O senhor é mais por segurança dele e do senhor também, né? Exatamente. O porte do senhor vai ser civil mesmo, né? Sim, civil. Militar, porque ele não tem nenhuma passagem pela polícia? Não. O senhor tá com passagens pela polícia, alguma coisa? Não, senhor. Ficha limpa. Ficha limpa, né? Tá. É, se eu puder me responder, qual a quantidade de munição permitida pra compra do porte civil? Senhor, a última vez que eu fiquei sabendo era 36. Correto. É, senhor, correto. Quais são as armas permitidas para o uso do cidadão comum? Se eu não me engano, é pistola, né? Pistola normal. Sim, sim. O senhor tem direito a pistola normal, tá? E a MK2. Ah, correto, correto. É, no caso, é permitido transportar munições a mais que 36? No caso, 36 a pistola. E se o senhor estiver andando no carro aí com mais munições aí, isso seria... Não, não. Máximo 36, correto. Ah, correto. Então eu posso comprar munição pra deixar em casa. Tem um número máximo? Sim. É, se eu comprar, no caso, vamos supor, sem munições, o senhor vai colocar na pistola do senhor apenas 36, tá? Correto. E o restante o senhor guarda no carro. Ah, sim, correto. O senhor tá precisando, tá? Ah, correto. Ah, então a última pergunta aí, tá? É, em quais situações que o senhor pode usar aí a pistola? O senhor já fez o teste psicológico? Em quais situações? Não, nada, não. Tô na primeira triagem, hein. Calmei que tem alguém falando. Só tem que ir lá no hospital e falar com o... Como que eu faço? Tem alguém falando. Carai, como é que eu vou falar? Calmei, calmei, calmei. Eu vou pensar. Eu vou pensar. É, o senhor pode falar um pouquinho mais. Em que caso eu posso usar essa arma? Então, senhor, eu posso... Pelo que eu sei, eu posso utilizar essa arma assim. Tipo, se alguém me ameaçar, se alguém apontar a arma pra mim, essas coisas também. Nunca, tipo, à toa. Nunca à toa. Se tiver alguma razão pra situar... Pra estar apontando a arma. Sempre em razões aí. Sempre quando o senhor estiver... Tá confortável. Tá usando, tá? Tiverem dois bandidos aí. Aí não tem como. Aí não tem como, né. De pegar a pistola aí. O senhor pode ser alvejado aí. Exatamente. Aí tem que ter... Então, assim, finalizando essa parte... Não tem resposta nada a ver, mas tá de boa. Ok, senhor. A instrução do tiro do senhor vai ser junto com aquele rapaz ali, tá? Que é médico. Sim. E... O senhor deseja a compra de qual arma? Seria a pistola comum ou a MK2? A pistola comum tá em cerca de 65 mil reais. E a MK2 tá com a... A MK2 tá com 150 mil reais. Pistola comum mesmo. Pistola comum, né? Quarto. Então, assim, 65 mil reais da pistola, tá? 18 mil reais da instrução aí. E 2 mil reais a mais aí em comprar a compra de munições. Puta que pariu, né? E ao total... 85 mil. 85 mil, correto, senhor. Aí o que que eu faço? Eu passo agora pro senhor? Então, é assim. Aqui tava passando o cartão antes, né? Mas parece que não está mais. Então, eu aconselho os senhores aí. A gente pode até dar uma escolta aí. Tá retirando esse valor aqui no banco. Ah, correto. Vamos lá que eu pego o dinheiro. Caralho, mano. Vamos lá, gente. Fazer escolta. Vou ter que ir lá pegar 85 mil. E vou começar. Vou fazer esses tiros aqui agora. 85 mil, mano. Dessa eu não sabia não, velho. Porra, vou ter que comprar pistola desses caras, mano. No carro dos senhores mesmo, mano. Vou ter um passageiro aqui, nessa pimenta. Ah, lá, lá. Quem vai buscar dinheiro com o carro da Polícia Federal, hein, mano? Quem achou essa, hein? Ah, caralho. Ah, esse é o barco. Fechar a porta aqui também, né? Não, velho. 85 mil. Pau, velho. Caralho, carrão, velho. Parece uma árvore de Natal, velho. Vamos aqui novamente. Bateu. Tá acionando que sabe, hein. Aqui que ele sabe botar moto, mas tá de boa. Agora é assim, mano. Tinha passado só 15 pro cara, mano. Ele vai comprar tudo. Merda, tem pistola à toa, velho. Eu vou vender as duas e vou pegar uma MK2, filho. E vou pegar lá no morro, que é mais barato. Vou botar essa pistola aqui pra procurar ele. Corrado, senhor. Vou botar o senhor lá dentro. Dá pra entrar, senhor? Dá. Então, o senhor assina o nome do senhor. Completo do senhor LG aqui, tá? Correto, senhor. Calha a linha MX aí. Tcham, 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 tcham. Pa, tapatá, pum, papum. Pronto. Está certo, senhor? Pode entrar lá, já. Eu tô sem as munições ainda, mano. Mandou entrar aqui, mas... É, o senhor pode... Está colocando pistola lá na cintura, tá? Os dois já podem colocar pistola lá na cintura. Correto. Ah, correto. Para mim, está passando a luz, senhor mesmo, senhor. Estolinha na cintura. eu não utilizei uma arma lá 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 já não passei sozinha ao seu som para carregar, né? correto senhor eles não pisaram né? não senhor os dois podem ficar aí de frente para mim ali tá? no centro aqui no stand correto senhor eu posso mostrar que o cara ouviu quando eu fala aí o que é ela senhor? aqui nomei, é que senhor? isso, isso, aí na frente ele foi pra mim um do lado do outro aí Podem virar de frente pra mim Vai Então assim, os senhores vão Colocar na arma dos senhores aí Trinta e seis munições Então os senhores vão pegar o pente Da pistola e pegar os projétios Aí, tá? E colocando Tem uma bolinha, se o senhor forçar um pouquinho O projétio, vai dando espaço Uma pra outra, tá? Então podem colocar aí trinta e seis munições No cartucho Sem querer, eu fui colocando as balas Foi tudo E assim, porque é trinta e seis aqui pro teste Seria os trinta e seis Mas aí Eu conto aqui Qualquer coisa, o senhor compra mais lá Vamos lá Então, vou fazer um teste, tá? Um de cada vez, tá? Algum senhor se quer aqui primeiro Pode ser ele mesmo Tem sua pressão Vamos lá então, senhor Você pode esperar ali, tá? O senhor pode pegar A pistola aí Vou pegar aqui a pistolinha, de boa Então, sempre fazendo Sempre também as ordens, tá? Então, sempre que eu mandar o senhor atirar, tá? O senhor atira, tá? Sempre nos comandos O senhor vai apontar o que que eu tenho que atirar? Então, vou passar O que o senhor deve fazer, tá? Então vamos assim Então a gente vai começar aqui Com velocidade, tá? E precisão, tá? Corre Então assim, tá vendo essa primeira coluna Que temos aqui em cima aqui, ó? Sim Então assim, sempre no centro De cada... Quase um triângulo Sei lá como podemos... Sei, sei, eu tô vendo Mas sempre no centro, tá? Sempre no centro, sim Então o senhor vai dar um tiro Na primeira, lá da esquerda, lá, tá? Sim, senhor Depois o senhor vai dar um tiro no da direita Então o primeiro da esquerda E depois o primeiro da direita Depois o senhor vai voltar Vai atirar no segundo da esquerda E no segundo da direita E assim até chegarmos aqui no meio Puta que pariu Que bugação de mente isso aí O senhor vai ter 25 segundos, tá? Correto, senhor Pra tá fazendo essa... E depois vai ser a mesma coisa Porém naquela última, tá? Então só um minutinho, tá? Tá pegando o pronome aqui? Caralho, isso aqui vai bugar a cabeça em gás Meu Deus, vai ficar a primeira pessoa aí, velho Preparado aí, cidadão? Sim, senhor No três o senhor pode começar, tá? Correto Um Dois Três Eu acho que foi todas, hein, velho Boa Caralho, velho Que negócio bugar a mente Eu que pego a arma, você vai atirar muito bem, hein? Não, senhor É que é perto, né? Dezoito segundos é pra poucos, hein? É pertinho, né, senhor? Sim Correto, senhor Então no três Vamos lá Um Dois Três Ah, acabou a bala Ah, é isso aí, senhor Boa O senhor, tá? Vou falar apenas uma vez só, viu? O senhor vai falar o número, eu tenho que atirar Vou falar o número, vou passar Vamos supor, no exemplo Eu vou falar assim Dois tiros no cinco Dois no dez e um no quinze Correto Então eu não vou repetir e o senhor vai ter que fazer isso, viu? Correto, senhor Ops Tá pegando a pressão aqui Ah, tiozão Fala, caralho Então vamos lá, cidadão Correto Então vai ser dois tiros no cinco À sua direita Um tiro no dez À sua esquerda Dois tiros no cinco À sua esquerda Correto, senhor Mas eu vou falar já, eu vou No três, hein? Um Dois Três Foi certo Correto, tiozão Não tem com essa, não A mira tá afiada, hein? Então vamos lá Pra segunda, hein? Então vai ser três tiros No vinte À sua esquerda Caralho Um tiro no cinco À sua esquerda E três no quinze À sua direita Um, dois, três Pode ir Bora, mano Porra, essa arma tava carregando O último aí Tá Isso aí, ó Então vamos lá Um tiro No quinze À sua direita E dois tiros No dezoito À sua esquerda Um, dois, três Pode ir Não tem dezoito não, senhor Boa Uma leve pegadinha Que tem gente que acaba atirando Ah, correto, correto Uma dessa Então uma tensão aí Do senhor aí Do psicológico aí Tudo correto Então finalizado aí Tá o teste Tá do senhor Pode Me seguir aqui novamente Vou guardar aqui Caralho, mano Foi um pouquinho rápido, hein, fi As balinhas ali Eu ia falar que não O senhor pode ficar lá Novamente lá no quadro Posso, senhor Preciso do documento do senhor Vai, Vigênio Sim, senhor Nunca tira aí Caralho, senhor Tem quase um mês Dar uma foto aqui do senhor Caralho, ele dá uns que tirou essa câmera, hein, mano Eu sempre fico com essa dúvida Eu não sei se ele tava sentado ali A câmera desse tamanho, velho Bom, cidadão Então assim, então finalizou, tá? Correto Todos os testes do senhor E as respostas aí Vai ser passado Lá pra Polícia Federal, tá? E dentro de algumas horas Eu já vou dar a confirmação pro senhor aí, tá? Do porte do senhor Aí eu entro em contato com os juízes E a arma, o que que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Ah, sim Não Essa arma aí Eu já peguei a numeração dela, tá? Correto Ela vai ser vinculada ao porte do senhor Então o senhor sempre tem que estar com ela, tá? Porque se o policial aí puxar E ver que a numeração da arma Não consta pra do porte Puta que pariu Pode dar problema pro senhor Ah, correto Se caso o senhor queira uma arma mais forte aí No caso a MK2 Aí o senhor tem que se dirigir lá pra Polícia Federal E fazer a troca Ah, tranquilo, tranquilo Tranquilo? Correto Tá, então assim Vê aí se sobrou munição O senhor guarda no carro, tá? Na real tem que comprar mais três munições Sobrou mais três? Se o senhor quiser gastar as três ali Ah, tem que comprar? Aí vai do senhor, tá? Eu acho que, mas se eu não me engano Pode ser menos de 36? Menos não dá Eles vendem só a caixa fechada com 36 Ah, correto Não, não Depois eu volto aqui Compro mais 36 e guardo Positive Tá bom? Então eu posso sair com a arma aqui então Como? Desculpa Tá envio pro juiz aí Correto Tranquilo Muito obrigado aí Positivo Então o senhor pode se dirigir aí Muito obrigado aí Muito obrigado Ok, bom trabalho Alá, 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 aleluia Fizemos 15 segundinhas ali na provinha Falou que eu tava dando um tiro melhor do que alguns policial Ah, cara Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilha E vamos ver que vai dar semana que vem Valeu, falou E fui Bom, antes de terminar o vídeo aí Deixa eu mandar o salve pra todo mundo Que eu, nos últimos dois vídeos Eu não fiz, né Então eu vou mandar pra todo mundo Vai ter 30 salve E vai ter o salve dos membros Então eu vou dar o salve dos membros aqui Que é o Menor Game BR Lucas Baixas Talisson Teixeira Dark Power Fafazão Ramon Pereira Daniel Ederson Oliveira Henrique Andrade Paulo Henrique Santos Andrade Vox Edit Team Vox Kaua SZ Kauan Rux Max Vargas Mods Cara, é cada nick, mano Agora deixa eu agradecer aqui Aos 30, cara Primeiros comentários Daniel Games Santos Arthur Nantes Elite BR Darkness Players Gabriel Nery Felipe 11 Andrel Silva Biel Lucas Jesus Fabrício Buenos Agora o próximo Felipe Arruda Brabox FF Admin YouTube VTK139 YMR5 Yuki Shan Ryan Henrique Santiago Vini Igor Gameplay Agora decidiu alguma Que eu botei sexta Alan F Ibrahim Carneiro Igor Anzin Tiaguinho444 Antônio Carlos Guerreiro Espartano JP Game Lucas Novaes Guilherme GP123 E José José Rian Então esses São os 30 salvos Que eu faltava Para me mandar E também Os novos membros Então Agora sim O vídeo acabou Valeu Falou E até o próximo Que é segunda-feira Lógico GTA Sábado e domingo Tem vídeo normal também Fui Sábado e domingo Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma